O que é que tu tá fazendo, mulher? Isso é malir, coisa malinda Já quer ficar em pé, é? Tu já quer ficar em pé, mulher Tu não tem idade pra isso Caiu Levanta, levanta Levanta pro pessoal ver que tu quer ficar em pé Uma coisa malinda de mãe Uma princesa, mãe Uma princesa, toda sanhada Essa princesa Quer nem saber dos brinquedos dela O negócio dela fica em pé Se apoia aí no Nas coisas e vai ficando em pé Porque eu nunca consigo pegar ela em pé Quando ela tá em pé É, eu fico olhando pra câmera Vamos já comer a frutinha, né, meu amor? Vai comer hoje a frutinha? Vai Vai comer a frutinha gostosa Hum? Hein, coração? Ai, consegui ficar em pé Ai, consegui ficar em pé Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Tô indo ali Tô indo ali Num café Encontrar com uma Inscrita, né Na verdade A mãe dela É inscrita no meu canal Ai, depois ela Conheceu O meu canal pela mãe dela, né Ai Ela mora aqui E Mora aqui na Coreia, né E aí Hoje ela tava aqui Pela minha cidade Aí a gente marcou De se encontrar Tá chovendo um pouquinho, gente Mas é bem pertinho Tá chovendo Mas tipo, tá Estranho o tempo Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Ali parece que tá abrindo o tempo Ali o tempo tá fechado Gente, tá louco Ver esse tempo Tá mudando a estação, né Mas O bom É que Não tá tão quente Justamente porque Já tá mudando a estação Tá iniciando Já iniciou, na verdade O O Outono Já iniciou o outono E aí E aí as temperaturas Vão ficando mais A menos, né Graças a Deus Tô esperando Inclusive Tô esperando esfriar um pouco mais Pra poder Pra poder conseguir Ir na Embaixada do Brasil Porque É longe, né E tem um certo caminho Que a gente faz a pé Bom, dá pra ir de ônibus Obviamente eu não vou a pé Não, eu tô falando assim Porque eu vou de metrô Porque metrô é a forma mais rápida Porque o trânsito de sol É muito É muito complicado, sabe E daí se eu for de ônibus Corre risco de Chegar atrasada Então Metrô Apesar de tudo, né Apesar de ser lotado Mas É mais rápido Aí Aí eu tô esperando Aí assim A parada do metrô lá É um pouco longe da Embaixada Tipo assim É longe pra ir a pé E é perto pra ir de táxi Aí eu tenho que ir a pé, né Então eu tô esperando O clima melhorar um pouquinho Terminada a minha documentação Faz só um documento E aí eu vou agendar Pra ir lá Na Embaixada Não sei como é que vai ser, gente Porque Nossa Eu ando um pouquinho com a Ana E já fico exausta Porque assim A Ana Ela não é muito gordinha Ela não é um bebê gordinho Mas assim Proporcionalmente Porque eu também não sou Muito forte Eu sou pequena, né Sou baixinha Então pra mim Ela é pesada E passar muito tempo E ainda caminhar É difícil Mas é isso, né Dá certo Aqui ó Chuva e sol, viu Olha ali como tá aberto O tempo Eu mostrei pra vocês Nesse instante, né É só o caminho aqui Da minha casa Até a estação E olha aqui, ó Nesse lado aqui Já tá super aberto Eu acho que não vai chover não Aliás, já tá até parando Ainda bem Gente, estamos aqui Escolhendo o nosso almoço A Ana tá aqui, ó A Ana está tentando entender O que está acontecendo Nesse momento Né, Ana? Né? Não, não Vou tomar isso aqui Tá, vem aqui Eita Depois a gente vai Pro café, né Falou da gota Será um pouco do Ana Onde é Ana? Me tinha Ah, tu tem? Depois manda pra mim Gente, ela vai mandar pra mim O canal dela Olha aqui Aí eu boto aqui na descrição Tá Esse aqui foi o que eu pedi Vai chegar o dela agora É, mas esqueci o meu Que eu pedi Deu um caso Vamos trocar? Vamos, vai, peraí Então pronto Agora está certo Ana Vamos comer, Ana? Vamos A Ana só pode comer o arroz Mas eu trouxe o leite pra ela E ela não está com fome agora Tirar uma foto, né? O que? Olha, gente Cheguei um café agora Fui bonito esse café Gente A Ana quer levantar Ela quer ficar em pé sozinha Mas ela cai, né, Ana? Você é pequena, Ana, ainda Calma Vai devagar, mulher Ainda não pode Você é bebê Ela fica em pé Apoiada nas coisas Mas às vezes ela quer soltar E ficar em pé sozinha Aí ela cai Olha aí, gente Vê se eu aguento Vê se eu aguento Uma pequena dessa, gente Desse tamanho As tuas pernas Desse tamanho Que ela fica em pé Mulher Te ajeita Tu é neném ainda Não precisa aquecer agora, não Devagarzinho Devagarzinho Eu tenho medo Te ajeita É pra tu engatear primeiro Depois tu fica em pé Ela engateia um pouco Mas Ela já quer ficar em pé Essa bonita Dasta pioca Não é bonita Dasta pioca Vai ela se levantar de novo Meu Deus Tem muita energia, né Ana Tu acordou agora também Está com a bateria cheia Opa, mamãe Cuidado, mamãe Cuidado Cuidado, mamãe Pra tu não cair Oh, meu Deus Oh, sem a misericórdia Uh Não, senhora Não vou soltar você Olha aí, gente Ela solta já o Está vendo a outra mãozinha aqui? E essa aqui Ela só não solta Porque eu não deixo Porque senão ela vai cair pra trás Olha só Meu Deus do céu Ela quer soltar Ai, meu Deus Não Tu não tem idade pra isso Não, mulher Ah Tenho medo, gente Não consigo, não Ai As perninhas Toda aberta Mas ela fica em pé direitinho Tu cai, mulher Te ajeita, mulher Te senta Te senta Pra tu não cair Dá tchau, pessoal Dá Tchau, pessoal Ai, meu Deus A mamãe não quer descer Eu ficar em pé, pessoal Olha o jeito Mulher Mulherzinha de Deus Tu quer ficar grande, é? Não, mulher Fica grande agora, não Tu é neném Tu é neném da mamãe Tu é neném Falei pra vocês que ela cai Eu tenho que ficar de olho Almoço da Ana é Feijão Carne de gado Arroz com Ervilha E E Cenoura Vamos ver se ela vai comer hoje Toma Tô colher Tá abrindo a boca Que demais Segura a colher, meu amor Segura Essa aqui é a sua Vamos ver se vai querer Vamos ver se vai querer Quer a cenourinha? Quer? Vamos provar a cenoura Aqui a cenoura Prova Pequenininho Nossa ervilha E feijão, né Ana? Com o feijão, né? Salão é muito bom, né Ana? Tchau, 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 tchau Tchau! Tchau!